Aqui é a hora de... Muito animal morto, pessoal Ó, um aqui, ó, um cachorrinho morto Muito animal morto, viu? A gente viu duas vacas mortas no acostamento Passando de cachorro Essa regiãozinha aqui é meio embaçada Mais uma coisa que eu ia falar, pessoal Eu ia fazer um vídeo específico sobre isso Mas eu vou deixar registrado aqui No caso de eu esquecer Eu fiz um teste com o GPS Com a atualização do faldo E com o mapa... South America E o South America, ele me dá o comando de voz Com o track source, ele não me dá Aí eu fiz um teste Porque uma vez eu vim por aqui com esse GPS Com o mapa E eu esqueci que estava com o mapa South America E ele se perdeu lá em Tucano Então eu falei, ah, vou fazer um teste Eu vou deixar o mapa South America direto Sabe o que aconteceu, pessoal? Ele está até aqui, ó Roteando perfeitamente, tá? E ele teve uma interferência Lá em... Como vocês viram Quem viu Lá no primeiro vídeo Se eu não me engano Lá na 135 Ele ficava com interferência Ele estava aumentando 100km na rota Aí eu joguei o track source Ele... Ele roteou na hora Aí sim Foi o único momento que eu tirei E coloquei o track source Não porque eu não sabia do caminho, né? Mas pra deixar Que é a questão da... Da quilômetro Deixar as informações aqui, né? Aí quando chegou No estado da Bahia Eu coloquei o... Nossa, tem um filhão de carniça aqui, ó Não é algo morto por aí Chegou na Bahia Eu deixei o South America Pra fazer esse teste E ele está, cara Sobado Funcionando perfeitamente Então, meu povo É... É isso aí O South America de boa Gosto demais Quer fazer um teste? Ok, Garmin Diga um comando Localizar cidade Qual é a cidade em Brasil? Caruaru Você gostaria de iniciar a navegação Navegar Iniciar nova rota 1 Adicionar a rotativa Iniciar nova rota Estão vendo? Estão vendo que eu não estou mentindo Que ele está mesmo com o mapa? South America Deu desat... Deu esse... Deu exatamente Duzentos e setenta e oito quilômetros Daqui Em Caruaru De Caruaru Lá pra casa Dá mais cento e vinte Quatrocentos quilômetros Não é falta Isso aí Olha o lugar Tá aí Quando chega em Caruaru Dá aquela agarrada No... Na BR-090 De Toritama Dá uma agarrada, né? Até Surubim É embaçada Aqueles cem quilômetros ali É o cem quilômetros mais longo que tem Dá pra Surubim Ah, é Mas talvez eu vá pro... Talvez não Eu acho que eu vou... Eu vou, né? O... Como é o nome? Passira Vou pro Passira De Passira Vou pra Lemoeiro Que é mais rápido A pista tá boa E não tem aquela amolação, não Olha isso O cara ultrapassando Foi fazer a ultrapassagem E não olhou o retrovisor O cara já tava no meio dele Já quase que deu ruim Tá vendo? Velho É complicado demais, velho O caminhão teve que segurar Complicado demais, pô Os caras são loucos Várias... Várias vezes ali atrás Na 110 E aí ultrapassava Os negros se jogavam Eu já ia contando com isso E de cada cinco vezes que eu fui Seis o cara fazia isso Porque... Porque seis? Porque às vezes tinha dois caras E os dois se jogavam na minha frente Então, cara Complicado, viu? Esses motoristas de... De aplicativo é foda De aplicativo não De... Que aprende por correspondência, né? Tira a habilitação por sedex É claro que você tirando a habilitação Você também não aprende É porcaria nenhuma Dá pra passar os dois ainda É... O cara se jogou Mas ele precisava se jogar, né? O cara aqui Eles são muito medrosos Eu vejo que ele tá lá na frente Você... Tá em uma distância enorme Aí eles já estão dando um sinal alto Passagem... Passagem... Olha a escota Porque esse caminho não vai passar o tempo Eu não vou ficar na frente da escota Não quero ser um bote Deve ficar perto dele Deixa o cara trabalhar em paz É isso aí, pessoal Aqui é assim A BR é boa A BR é... Não tem curva e tal Mas se você ficar muito afoito Ansioso Justamente por causa disso Se quer andar a todo momento Aí você comete essas... Essas gafes aí Se joga e... Acaba dando ruído E o sertão está verde, viu, pessoal? Verdinho Bonito o cenário, viu? Faltam só umas cachoeiras e um pasto aqui Pra completar Mas tá bonito Bonito de se ver Esse mapa Lembrando que esse mapa aqui Tá aqui nesse GPS, tá, pessoal? É o mapa 2023 Que o Waldo instalou ele Já em 2022 Ele teve acesso a esse mapa aí Com exclusividade no Brasil, tá? Ninguém tinha esse mapa A Garmin não fornecia pra ninguém Esse mapa Ele teve acesso Então a galera que atualiza com ele Já tinha esse mapa aí Eu acho que desde abril Massa, uma coisa assim Ele já tava com esse mapa disponível E... E... Atualizando o GPS da rapaziada aí Então... Black source Oh... South America Está... Bala Aqui o bicho ficava todo doido Desbaratinando E agora está desse... Desse jeito aí Olha a reta Essa daqui dá uns 100km mais ou menos Vai cortar o estado da laguna Já é 10 horas 10h15 e a fome já está batendo Eu já estou ficando com fome E eu queria almoçar em casa Vamos ver o que dá pra fazer Mas sempre na hora do almoço Não dará pra chegar Tá? E aí Vamos lá. 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 Vamos desembocar lá em cima em Garanhuns, lembrando que Garanhuns não é uma terra do Lula não, terra do Lula é perto de Garanhuns, o nome é Caetés, Garanhuns é outra coisa, é pierre, é pierre, uns buraquinhos aqui também, mas capinha de asfalto, sabe, ó, tá vendo aí, é só mais um desconforto do que um problema em si, então, por cá, a gente queria chegar em casa pro almoço, mas eu acho que não vai dar não, hoje é o lanche da tarde, e tudo aqui a gente transava, eram três, quatro curvas, o que que deu aí, nessa carreta, o cara joga pra dentro, né, aí, posto de gasolina à frente, estamos no estado pernambucano de Pernambuco, Terrinha, chegamos na terrinha, graças a Deus, falta só chegar no lugar específico, não apertei isso de novo, aí fica balançando, churrascaria do ouro branco, o lugar aqui deve ser ouro branco, né, 5 e 15 aqui a gasolina, pessoal, olha que benção, rapaz, lombada, vou até abastecer ali, tô com meio tanque, não, vou abastecer em, vou abastecer lá em Garanhuns, lá, abastecer em Garanhuns, pra, lombada, pra ver o que que dá, lembrando que da última vez que a gente veio pra cá, sua gasolina tava entre 3 e 79 e 4 reais e 10, aí já fez dois anos, né, hoje tá aí 5 e 15, segunda placa ali, e aí Brasil São Grande, rodando desde segunda-feira, hoje é quarta, né, nossa, não rodou nem metade do Brasil, metade, é um terço, hoje é um país grande, viu, ó, aqui já 5 e 17, já estou perdendo 2 centavos por litro, aí não sei se dá pra ver pelo vídeo, mas eu já consigo ver a olho nu, os geradores eólicos lá em cima, os caras falam que é catar vento, não é catar vento não, tá, ali é, o gerador é óle, aí, bora pra cima, bora Bill, bora irmão do Bill, bora pai do Bill, bora mãe do Bill, ele se empolgue não, se empolgue não, que esse cara aqui, ele só anda 60, meu filho, cagado, todo cagado, ele está todo cagado ali, com medo, rodando essa derrota, mas também, porque o homem está quase se desmanchando, dá pra ter medo mesmo, e ao chegar na tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, a tua mão, com medo que o velho pudesse acordar, a pílula já existia, mas nem se falava, entre os muitos conselhos, que a tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois que casar, tudo que a gente transava, eram três, quatro curvas, eu fico cantar essa música assim, tudo que a gente transava, era três, quatro curvas, mas não é, tu sabe, é entre três, quatro curvas, curva, curva livre, um montilha com limão, e coca, é isso, é assim que canta a música, eu cantei a vida toda assim, tu acredita, depois eu ouvindo com o fone de ouvido, eu percebi que tinha algo errado, é curvas, estamos nos aproximando de Saloá, da serra de Saloá, e os caras estão vendo, gerador eólico, ali na frente já, por isso que estou sentindo o vento aqui, forte, é ele, ó mano, um pirocóptero ali, mano, tá vendo filho, ali ó, em cima da serra ali ó, ó lá em cima do morro ali ó, os pirocópteros, mora um gigante ali, você lembra do filme do Troll, o Troll mora ali, aquilo ali é o ventilador dele, pra refrescar, aqui é muito quente, e ali são os ventiladores dele filho, entendeu? Você quer ir lá ver o Troll? Quer? E se ele te pegar e te levar? Ó lá, ele tá deitado ali, que a gente não vê que ele tá camuflado, e se ele te pegar? O que você vai fazer? Pegar a chinela? Pegar a chinela? É, vai fazer muito efeito mesmo. Dá uma raiva, quando você vai ultrapassar aqui um carro, ô meu Deus, tanto a hora pro carro vir. Miserável, ainda é a hora que você vai ultrapassar. Bora, 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 bora tomar cachaça cara, hoje eu ainda quero tomar uma cerveja, bem gelada, trincada. Eu tô sentindo o cheirinho já do feijão de mãe. Ô, bagaço. Comidinha do Valdo, meu Deus, eu tava lembrando que saudade dela, comi, fiquei me sentindo bem o resto da tarde, tá aqui, pariu. Você come nos restaurantes, você já fica todo estufado, é o dia todo de peito, hein? Eita, Deus. Traceja, minha filha. Esses carros não estão querendo cair para um lado aí, eu não vou nem chegar perto desse carro. ali deve ter a faixa adicional para o caminhão. Essa carga tá torta, hein? Essa carga está torta. Tô achando. Não sei se aí o meu pescoço tá virado para um lado. Vamos começar subidinho aqui. É legal, eu gosto de subir aqui, você sabe? A gente passa pelo ventilador do Troll. O ventilador do Troll, lá em cima você vai ver. Nossa, a gente passa nele, ele também vai atrás. Eu vi. tem um ali em cima, bem em frente a gente ali, tá vendo ali? Tem dois ali. Rapaz, eles botaram um shampoo nessa água desse limpador de parabéns, então eu vou voltar de ver a receita para eu tomar banho com ele. Negócio cheiroso danado. Rapaz, essa faixa podia ser picotada aqui, eu já não vou passar na... Eu vou passar na... Contínua não. É a chuva de liquido. Cheiro de coco. Tem até pra uva um pouquinho desse cheiro. É liquido, tá tendo liquido lá da... Vinaldo, lá da chuva, mas eu compro pra um país. Ah, se o roteiro me pudesse... Cadê o tró? O tró da montanha. E ali é uma montanha. Cadê esse tró? Eu quero pegar o tró da montanha. Olha ali, mano, olha pro seu lado ali, olha lá. Ventiladores dele ali, olha. Do outro lado lá, ó. Tô vendo. Tá vendo? Bonito? Rapaz, que demora esse. Tá vindo mesmo de carro aí, na hora que ela atraceia, tá lotado de carro. É, puta serena. E aí, motoqueiro, não precisa se jogar não, meu filho. Ô, meu Deus do céu, me dá uma raiva quando eu vou ultrapassar. Tem espaço, o cara fica se jogando lá na frente com medo. Esse tem medo de morrer mesmo, viu? É. Se ele soubesse que ele só vai escapar dessa vida depois que ele morrer, quem não morre não vê Deus, né? E ali é um radar ou é uma churrasqueira embutida, né? Um radar. 60, ó, tá na base, hein? Pelo jeito é novo, que não tinha radar aqui, a vez que eu vi, eu já vou passar por falda. Tá vendo, mano, quantas borboletas? Olha, um monte de borboleta mesmo. Olha lá o tamanho do ventilador. Será que é da Britânia? Parece uma guia. Ah, não vou resistir, não. Ah, acho que é isso. meu coração está com pressa. Maracuta é essa aí? Cadê o carro? Tem que ir na frente lá que você se lasca. vai fazer essa cuba aqui com o I-30, deitando, meu senhor. Com isso aqui, não vá não que você se lasca. O I-30 você faz, olha que... ó o ventilador Manu, pertinho, ó. Ó o ventilador Manu, Ventilador, tá ajudando a fazer a investigação ruim. Eu já tô gravando com o celular, nem pra fazer um... stories. ó o ventilador. Você era do outro, eu já senti o Brasil. Ó a dose de... ó nossa, top. Eu já senti o... eu já senti o Brasil, o Brasil. Eu já senti o Brasil. Eu já senti o Brasil. Eu já senti o Brasil. Eu passei por esse carro, não, eu já senti o Brasil. Eu já senti o Brasil. Mas o Troll não vai se repensar com um ventilador lento? É, mas ele está lento agora, porque o vento está fraco. E por que ele não pode tomar um ar de graio? É que o Troll é muito rico, ele comprou esses ventiladores aí. Que rico, papai? Troll da montanha. É, eu digo que você é rico, sério? Ele é milionário. E o cara parece que está com a porta mal aberta. Mas você sabia que o Troll não gosta de sol? Ah, é verdade, então. Por isso que ele comprou esse ventiladorzão. Da CCE aí, ó. Mas se o Troll ficar no sol de videira, ele pode... É verdade, o Troll não aguenta sol, né? É bem lembrado, filha. Eu não lembrava mais disso, né? Aqui, ó. Ele pode ficar aqui, ó. É, nessa sombra, né? Sim. Eu não lembrava dessa parte, ela lembrou, né? O Troll pode subir na uvem? Um, sete, um. Dezessete, sete, um. A placa desse carro aqui. Ontem eu vi um carro... Mandei o cumpadre jogar a milhar. Cinquenta e cinquenta. Aí deu cinquenta... Sessenta e cinco, ó. Se fala, tô só um zero na ordem certa. Tinha dado... Tinha ganhado a graninha. Nossa, que pichão bonito, ó. Olha o tamanho do ventilador. Isso aí, pessoal. Eu vou filmar o... O ventilador do Troll aqui. Tá chegando aqui no finalzinho da serra também. Beleza? E é isso aí. Mais tarde a gente continua a bagaceira. Chama. Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau. E o الملك, Simonette. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.